Um, dois, três Tentos fartos, filhos fortes Sonhos semendo o mundo real Toda gente escabe lá Palestina, Shangri lá Vem andar e voa, vem andar e voa Vem andar e voa Claro o tempo espera Lá é a primavera Portas e janelas ficam sempre abertas Pra sorte entrar em todas as mesas Vão flores enfeitando Os caminhos, os vestidos e os destinos E essa canção tem o verdadeiro amor Para quando você for Aqui 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 Há um vilarejo ali Onde areja um vento bom Na varanda Quem descansar Veio o horizonte deitar no chão Pra acalmar o coração Lá no mundo tem razão Terra geras Lares de mãe Paraíso se mudou para lá Por cima das casas cal Frutas em qualquer quintal Tentos fartos, filhos fortes Sonhos semendo o mundo real Toda gente cabe lá Palestina, Shangri lá Vem andar e voa, vem andar e voa Vem andar e voa Claro o tempo espera Lá é primavera Portas e janelas ficam sempre abertas Pra sorte entrar em todas as mesas Vão flores enfeitando Os caminhos, os vestidos e os destinos Essa canção tem um verdadeiro amor Para quando você for Vem andar e voa 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 Obrigado.